No quadro Pet Notícias de hoje, vamos falar sobre animais silvestres. E eu vou conversar com o médico veterinário Adelmo Guilhoto Miguel, que está aqui ao meu lado. Obrigado pela presença, doutor. Boa tarde. É um prazer. Eu te agradeço pelo convite. E o senhor vem acompanhado de uma galinha. Sim, a nossa galinha de estimação, a nossa mascote. Ela está aqui na mesa. Está toda plena aqui na mesa. É a galinha romilda, isso? É a romilda. Ela é domesticada, doutor? Ela já veio assim, é dela. Porque eu nunca vi uma galinha ficar pertinha assim, tão quietinha. Ela sempre foi tranquila, ela sempre foi criada no colo, né? Então ela já é o temperamento dela, já. Está certo. Bom, está aqui. Os animais silvestres nativos da fauna brasileira são muito queridos, mas exigem, além de carinho, um ambiente próprio, não, doutor? E autorização junto ao Ibama, não é isso? Tem alguns animais, principalmente os da... Olha ela aí, olha a romilda aí. Principalmente os da flora, o da fauna silvestre brasileira, né? Os animais nativos do Brasil. Existe a necessidade, né? A legislação exige que esses animais sejam cadastrados junto ao Ibama, principalmente para inibir o tráfico desses animais. Quem tiver um animal em casa que não esteja cadastrado, pode procurar a regularização desse animal ou dessa ave, enfim? Não, o Ibama, ele entende que você não tem como legalizar o que é ilegal. Hum... Então, para esse animal estar legalizado, ele tem que estar legalizado desde o início, desde a base, né? Lá no criatório, né? Então, o criador, ele tem que registrar o nascimento desses animais. Esses animais vão receber um chip ou uma anilha. Entendi. E aí, esses animais, eles vão receber um certificado, né? E esses animais são os legalizados e os prontos para comercialização. Compreendo. Aqueles que já tem, tem que entregar para o Ibama, então? Exatamente. Um animal silvestre em casa. Sim. O que que é... Quais são os animais silvestres mais comuns? Para que as pessoas que estão em casa entendam, doutor? Olha, hoje está muito diversificado, hein? Mas os mais comuns, por exemplo, o papagaio... Hoje a gente atende muito lá na clínica papagaio, a calopsita está tomando muito lugar do papagaio, né? Nós temos a galinha, né? Temos muitos clientes... Doutor, pode ter galinha em casa, doutor? Pode, temos muitos clientes com galinhas de estimação, né? Criadas em apartamento. Não, mas ela tem que ter registro, a galinha? Não, a galinha não. A galinha não? A galinha não. A calopsita também? A calopsita também não. Ah, tá vendo. É um animal exótico, né? Ah, animal exótico. Isso. Os que precisam de registro, né? Os mais comuns, né? Só para situar as pessoas. O papagaio... O chamado louro. Isso. Arara. Arara também. O jabuti. Cobra. Cobra... Depende. Depende. Por exemplo, se for uma cobra exótica, por exemplo, uma píton, que não é nativa do Brasil, não tem necessidade. Todos que foram nativos do Brasil precisam. Todos os nativos do Brasil. Tá. Doutor, além dessa questão da regulamentação, o que é preciso respeitar e fazer para alguém que quiser adotar um animal silvestre? Para o jovem dentro de casa, espaço, sei lá, cuidados? As pessoas que quiserem adotar um animal silvestre, elas têm que pensar que elas vão ter uma responsabilidade aí, muitas vezes, por décadas, né? Então, toda a estrutura ali da casa tem que ser adaptada para esse animal, né? A gente precisa de espaço. Certo. Alguns animais têm particularidades até de temperaturas ideais, né? Como é o caso do jabuti, que no inverno eles sofrem bastante, as iguanas, as cobras, né? Compreendo. E a pessoa tem que se informar o melhor possível, né? Compreendo. Porque é muito comum a pessoa, como você noticiou agora há pouco, né? O celular, né? Então a pessoa compra um bichinho e começa a se informar lá pelas redes sociais. Entendi. E muitas vezes ela aprende errado, né? Aprende errado. Como cuidar do bichinho. Tá certo. Doutor, essas espécies, geralmente vistas no meio silvestre, elas podem ser domesticadas? Algumas delas, sim. O que se fala é que tudo vai depender ali do manejo, né? Desde pequenininho, desde filhotinho, do costume que aquele animal vai ter ao lado ali das pessoas, no convívio humano, né? Mas a maioria delas, sim, pode ser domesticada. Caso aconteça algum ataque de um animal silvestre em casa, ou contra a pessoa, ou contra uma criança. Ataque que eu digo, claro, é uma mordida, uma bicada. Um acidente doméstico. Um acidente doméstico. Como é que se deve proceder, doutor? Ó, a primeira coisa é procurar um serviço de saúde, né? Então, o veterinário, ele tem essa função de cuidar das pessoas através do cuidado dos animais. Certo. Então, a gente sempre orienta as pessoas que os animais são lindos, são maravilhosos. Nós adoramos os pets, né? O ser humano tem essa cultura da companhia do pet, mas eles podem transmitir doenças. Certo. Então, sempre que há um acidente doméstico, com mordida, com machucado, procurar um serviço de saúde, né? Para ser orientado, né? A respeito de doenças aí, que correto. A galinha Romilda levantou aqui. Doutor, um animal doméstico, quer dizer, um animal silvestre ou exótico, ele pode conviver de forma tranquila com outro animal, um gato, um cachorro, ou não é o ideal, doutor? Nem sempre, tá? Nem sempre. Acho que cada caso tem que ser analisado, né? Cada caso é um caso. Nós pegamos alguns acidentes lá na clínica de cães que ficam juntos com o jabuti, por exemplo, né? A gente tem que pensar também que na natureza alguns são presos e outros predadores. Então, é complicado você colocar, por exemplo, um papagaio junto com um gato, né? Então, ali, o imprinte genético dele está dizendo que ele pode ser comido a qualquer momento, né? Então, eu acho que cada caso deve ser analisado. Eu tenho casos tranquilos ali de papagaio que dorme junto com um gato, com um cachorro, mas não é o padrão, né? São exceções. Doutor, nós gostamos do bloco anterior, uma onça parda de 60 quilos que foi resgatada dentro de um galinheiro. Coloca a imagem aí. Foi no bairro Douradinhos, zona rural de Piedade. Olha só. É evidente que isso na área rural é muito comum, né? Muito comum. Tem que se tomar muito cuidado, né, doutor? Tem. E a gente tem que pensar que esses animais, eles estão invadindo as cidades, porque cada vez tem menos espaço para eles na mata, né? Então, eles estão com fome, eles não têm mais aquela quantidade de animais para caçar, para se alimentar, né? Então, por desespero mesmo, eles acabam entrando nas cidades para tentar consumir algum tipo de alimento, né? E isso está se tornando cada vez mais comuns aí ao redor das cidades aí. Tá. Eu tenho aqui uma pergunta, antes de fazer um pequeno break rapidinho, a gente vai continuar com o doutor mais um bloco aqui. Qual o tipo de viveiro certo para se criar uma arara ou um papagaio? O Kleber de Itupé. Obrigado, viu, Kleber. Tem um espaço, tem que ter um espaço tranquilo. Sim, ó, requisitos importantes. Tá. Primeiro lugar, espaço. A gente tem que ter muito espaço, né? Uma arara é um animal de porte grande. Que voo, né? Então, já não se trata mais de gaiola, se trata de viveiro mesmo. Grande. Um espaço grande, né? Para que ela possa alçar pequenos voos, né? Mas tem que ter autorização do Ibama para ter a ave. Sim, sim, exatamente. Segunda coisa, esse animal, ele tem que ter um local para se abrigar, né? Para se esconder quando ele precisar um ninho, alguma coisa assim, né? A ave também fica estressada de vez em quando, ela quer se esconder ali. É uma área de escape que a gente fala para ela, né? Perfeito. E essa área, ela tem que ser protegida de vento, né? De chuva. Manter sempre limpo, né? Manter sempre limpo. Um local que não tenha tanto barulho. O senhor já está com uma nova convidada aí, quem é? Já temos uma estrela aqui, ó. Olha lá. É a Larinha. Que linda. Muito mansinha. Como é que é o nome dessa arara? Lara. Lara. A Lara. Ela é mansa mesmo, doutor? Ela fica assim tranquila. Ela é bem mansinha. Eu vou ver se depois, se ela vem comigo aqui depois, até o final do programa. E para ter um animal como esse em casa, o senhor já falou, mas tem que ter a regulamentação. Ela tem um registro, né? Sim, ela tem uma anilha aqui, né? Um registro, né? Ela tem o registro. Então, ela foi, desde o nascimento, legalizada, né? Certo. Tá certo. Olha, então temos aqui a Lara, no ombro do doutor Adelmo. Temos aqui a Romilda. E temos também várias fotos de amigos que enviam para cá fotos e vídeos de seus animais de estimação, animais domésticos. Vamos fazer o seguinte, Eduardo e Paulota. Vamos colocar aqui no ar alguns registros que chegaram na nossa redação. Põe no ar aí. Nós começamos o clipe de fotos de hoje com o registro que o Milton, de Ibiúna, fez do seu cãozinho Mac. A Viviane, de Capela do Alto, mandou uma linda foto da Lili e da Leona descansando juntas. Já a Cristina de Sorocaba não perdeu a oportunidade e tirou essa foto dos pets João e Maria. Olha só que fofos os gatinhos Yuri, Menina e Frozen. Eles são da Jéssica de Votorantim. E terminamos o clipe com esse lindo vídeo que a Fátima de Sorocaba fez da cachorrinha Mel e do gato Tom. Quanto carinho! Olá, doutor. A gente estava falando aqui, né? De animal silvestre vivendo com animal de estimação. E, na verdade, o senhor disse que tem que tomar cuidado com a característica de cada um. Gato, cachorro e gato vivem tranquilamente também, né? Vivem tranquilamente, né? Então tem exceções aí. Depende do temperamento de cada um, né? Olha a Lara aí. Doutor, você está vendo a Lara? E ela fica cutucando assim, tirando espinha e tudo? É, ela fica limpando aqui, ó. Doutor, nós vamos convidar o senhor para vir mais vezes aqui, doutor Adelmo. E eu quero que coloque o contato do doutor Adelmo aí para qualquer informação, para qualquer dúvida. Antes de encerrar o jornal, deixa eu ver se ela vem comigo aqui, doutor. Eu pego... Deixa eu ver, peraí. Será que ela vem? Vem cá. Só colocar a mão aqui pertinho. Vai encerrar comigo aqui? Isso, minha querida. Opa! Tudo bem? Faltando um minuto para terminar o jornal. Eita, o que ela vai fazer? Ah, tá certo. Doutor, obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Não, não sabia que ia tocar, não. Essa foi a participação... Tá olhando pra mim? ...do médico veterinário Adelmo Guilhoto Miguel, no quadro Pet Notícias de hoje. Tudo bem?